Numa área de 12 mil metros quadrados, o Juarez está criando cerca de 500 frangos caipira peduro. São tantas aves que é até bonito de se ver. Nesse piquete estão as galinhas poedeiras, conhecidas também como galinhas de postura. Quando vai chegando a tarde, elas ficam já à espera do Juarez para a ração do fim do dia. É que aqui a alimentação, que é a base de milho inteiro e ração de poedeiras, é fornecida duas vezes ao dia. Sempre de manhã e no fim da tarde. Mas até chegar ao ponto das galinhas poedeiras ou de corte, tem um caminho a percorrer. Os pintinhos chegam aqui com dois dias de vida e ficam no berçário, um espaço pequeno e com aquecimento. Depois, eles passam para esse espaço bem maior e com mais ventilação natural. Só com 30 dias é que são soltos nos piquetes. Os pintinhos chegam em um dia, dois dias, vai para o berçário, fica ali uns 30 dias, depois vem para o galpão. Depois de 30 dias já tem acesso ao pasto, vai pastar, comer a sua própria ração e até dar o tamanho de venda, que seria o quê? Quatro meses, cinco meses. Dá para ganhar dinheiro com a criação dessas aves. É que o goiano não cansa de comer frango caipira, não é mesmo? E dá para iniciar a criação em espaços pequenos e também como fonte de renda para a agricultura familiar. Um dos diferenciais para a criação do frango de corte ou de granja, como é chamado para o caipira, está aqui ó, no manejo. O de granja não tem contato com o meio ambiente. O frango é criado em um galpão fechado e o caipira não. Tem contato direto com a terra, com a natureza. E você sabia que frango caipira também pasta? Capim à vontade sim, agora ração duas vezes ao dia, de manhã e à tarde. E esse movimento que as galinhas fazem, que os frangos fazem, isso é importante para o desenvolvimento e para caracterizar também o caipira, né? Exatamente. Para dar resistência na carne, na saúde do frango e chegar lá no paladar das pessoas, que é o sabor. Na criação de bovinos tem um ditado popular, que é o olho do dono que engorda o gado. Já na criação de frangos não tem diferença nenhuma. O dono precisa estar acompanhando de perto e ficar sempre atento com a saúde das aves. Todas precisam tomar vacina. Hoje o pintinho chega, você tem que colocar a Newcastle, com até 10 dias, depois com 20 dias a boba, que é aquele caroço que dá nas aves, e com 30 dias repetir a Newcastle de novo. Ou seja, é um ciclo da vacinação da ave. Exatamente, para evitar a mortandade. Está vendo aí? É rentável investir na criação de galinhas caipira. O que vai pesar mais na hora de iniciar a criação é a ração, já que a saca de 40 quilos está girando em torno de R$ 95. Mas preste atenção nessa dica. O Senar Goiás oferece cursos que ensinam na prática como iniciar a criação de frango caipira. Um mercado consumidor bem exigente, buscando um produto diferenciado de aves caipira. Mas são aves criadas em fundo de quintal. Esse sistema extensivo é um gargalo na produção rural. Está vendo aí? Juntando a teoria com a prática, o retorno financeiro é certo. Agora, quanto à rentabilidade do caipira, o valor comercial é muito maior. O Juarez começa a vender os frangos de corte só a partir de quatro meses. Com pequena quantidade, você pode começar em uma área, em um pequeno galpão, e vai pegando prática com a coisa que você chega em um volume, mil, dois mil, quinhentos, né? Dá para desenvolver. Já a dúzia de ovos? A dúzia de ovos está hoje R$ 12,00. O frango acima de 1,8 kg, depois de limpo, 2 kg, entre R$ 50 e R$ 60,00 aqui na roça. Então, vamos lá.